Entrou aqui talvez Miga, coloca aqui Foi? Foi, já estamos ao vivo Vocês já estão ao vivo? Sim, já estamos E agora? Não, não Segura aqui atrás Aqui, isso Não, amiga, levanta Oi, oi, gente Boa noite Deixa eu levantar o volume Rafa, tu queres? 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 Quero que a pessoa gosta Obrigada, filho Tchim, Rafa Tchim, gente Oi, oi Oi, Nay Oi, Ana Ah, vai ficar na minha cara esse negócio Não queria Só que a gente não quer contar Vai pra lá um pouquinho Bom, vai amanhecer que está melhorando Não, só sai pra cá um pouquinho Vai, vem pra cá, vem pra cá Não, já está tudo bom Gente, quanto tempo, hein? Quanto tempo que a gente não faz live? Eita! Eu quero um verde aqui, peraí Tudo bem com vocês? Está tudo bem com você, Tchim? Conta pra gente É, a gente está caminhando, né, gente? Altos e baixos, montanha-russa Gente, a foto da live A gente botou? Botamos, não está a cabeça, não? Foi uma foto maravilhosa que a gente botou Linda, linda, linda Oh, Nay, que fofo E aí, gente? Gente, na que vocês estão? Pergunta se eles viram no final de uma espera Olha quem temos aqui Rodrigo Tardelli na live Saudade de um vinho gostoso do amor Vem pra cá, Tardelli Vem pra cá Chegue mais Rafa, manda beijo Beijo, Nay E aí, o que você falou, amiga? Pergunta se vocês assistiram o final de uma espera Já estão sentindo falta Cadê? Ninguém responde Bugou essa bodega Eu fazendo live é a coisa mais maravilhosa da vida Mais espontânea Estou com fome Bacana Um comentário bem... Estou com sede Não Finalidade Final maravilhoso Estou sentindo falta de uma vibe sapatônica Pois é, Nay É uma dúvida Estou sentindo falta de uma vibe sapatônica Vamos lá Meninas, salva a live Vou procurar essa aí Tá, a gente vai salvar sim Vou deixar Gente, façam perguntas O que vocês querem saber Assistir Estou com... Aqui Assistir Estou com saudades De ter mais Melhor série Saudades de vocês Manda beijo pra Belém e Pará Beijo Belém Beijo Aida Vai ter terceira temporada? Não, gente Me espera Acabou Não Boa noite Eu assisti, amei muito Estavam maravilhosos Obrigada Queria um pouco desse vinho Thay se compromete a levar na casa de cada um Que quiser vinho Foi ela que trouxe Ainda não inventaram o teletransporte Em breve Estamos chegando lá Beijo, Carol Carol é esse seu nome? Vou botar aqui Foi maravilhoso O link da live nos grupos que vocês participam Fala, pede aí Como a Mariana É que eu estou aqui Me esquivando pra não aparecer na frente dos comentários Para um sábado à noite Como o sorriso da Rafaela Foi lá Sim, já estou com saudades Beijo pro Canadá Já tem novos projetos, Mariana? A gente tem A gente tem A gente não É que a gente precisa conversar sobre eles Ah, mas aqui surgiu um negócio aqui Que queria casar com a personagem da Rafaela na série Todas queríamos Queríamos uma Duda aí na vida Eu li na Ruol Que vai ter terceira temporada E que vocês estão negando É uma jogada de marketing Será? E aí você já Né? Não vai ter uma Nossa história de me espera, Mariana? Nossa história Rodrigo, a gente vai te falar no show Na verdade a gente vai estar junto no Rock in Rio E no show Quem vai pro Rock in Rio dia 5 aí? Não Poxa, vai Faça o favor A princípio, né? Você vai? Claro Eu, Mari, Fri Nossa, que coisa linda você, Rafa Que bom ver vocês de novo Acho sua risada maravilhosa Obrigada Tem gente que não gosta Gente, o super chat está ativado Super chat está ativado Onde a gente vê isso? Acho que é aqui, ó Vê se não é aqui, ó Comentários Comentários Ai, super chat Super chat Super chat Está ativado? Galera, vê se o super chat está ativado aí Responde aí Tá? Ou não está? Agora acho que ativou Acho que foi, hein? Foi? Se o curto... É, tá Ó, gente Quem quiser A gente fala no negócio de novos projetos Aí, ó Novos projetos Não é obrigatório Mas quem quiser e quem puder Contribuir com o canal da Isis Super chat está ativado Obrigado Sua risada, Rafa, é linda Obrigada Saudade Conta pra gente as novidades 80 pessoas A Mayla Letícia, beijo O novo projeto é uma série? Então, vamos falar Vamos falar dele? Vamos Então vamos falar dele Calma, eu estou abrindo aqui Tá abrindo Chega aqui pro meio, vai Tá, isso é linda Chega pra lá Oi, boa noite, meninas Amo vocês Como contribuímos para o canal Tá aberto aí Pra você mostrar Tem o super chat Que a gente acabou ativando agora Pra quem quiser Mas então Oi, Julinha O que que acontece? A gente quer continuar produzindo conteúdo pro canal Só que pra gente continuar produzindo conteúdo pro canal A gente precisa de apoio E aí, o Catarse fez uma coisa muito legal Que é o assinatura Por que que é legal? Porque lá a gente pode dar um conteúdo pra vocês continuarem tendo, recebendo coisas, né? E apoiando o canal pra gente poder produzir mais Então, a gente hoje, eu todas, algumas pessoas já assinaram Eu já divulguei pra algumas pessoas Eu fiz um vídeo aqui falando sobre isso Que é o de todas as coisas É o livro que eu tô escrevendo Que eu vou enviando toda semana um capítulo E aí, assinatura a partir de R$29,00 Quem quiser ajudar mais, pode Não precisa ficar preso a esse valor Mas a partir de R$29,00 por mês Vocês assinam esse... Fazem essa assinatura Tem um link lá no meu Instagram Depois eu vou deixar aqui na descrição E com esse dinheiro a gente quer começar a fazer novos projetos A nossa ideia é não ter que ficar o tempo todo Pra cada projeto ter que pedir um dinheiro pra vocês Pedindo apoio no Catarse Colocando as meninas pra pedir Porque... Isso é muito chato, sabe? Eu não quero que elas fiquem passando por isso E, tipo, nem é a ideia Tipo assim, a ideia é que a gente comece É... Você... O quê? Continua, amiga É Rodrigo falando Mas a ideia é que a gente Como produtora Consiga fazer isso por nós mesmos Esse é o meu maior sonho Foi uma coisa que eu falei Inclusive no vídeo que eu fiz aqui Sozinha Que eu quero que a produtora faça isso É... Lógico que eu vou ser hipócrita com vocês A gente precisa que as meninas às vezes apareçam Pra gente precisa de engajamento E a minha carinha não atrai vocês Quem atrai são elas Ai, atrai sim Você que é chefe Mas assim, elas não estão aqui como atrizes Elas estão aqui como as minhas amigas Que vão reagir a alguma coisa que eu tô escrevendo Então hoje a gente veio aqui fazer essa live Mas a gente veio tomar um vinho Depois elas vão ficar aqui A gente vai conversar A gente não se via muito tempo A gente vai provocar isso que a gente vai fazer Então assim, elas estão aqui como minhas amigas Elas não estão aqui como atrizes da série Da produtora A gente quer fazer projetos com elas, óbvio Mas a gente só vai começar a pensar em projeto Quando a gente tiver verba pra isso Então a gente quer ter um capital de giro pra produtora E foi uma forma que eu encontrei Fazendo uma coisa que eu gosto Que é escrevendo uma história Que eu já tinha muita vontade de escrever A Rafa sabe, eu via falando isso pra ela É uma história que tá muito dentro de mim Há muito tempo E que eu tô conseguindo É escrever agora através do catarse semanalmente A semana passada a gente não enviou Porque eu tive umas questões no trabalho Não consegui parar pra escrever Mas amanhã eu já vou começar a escrever o próximo capítulo Que tipo Tá muito lindo E é isso, né? E aí agora o que elas vão fazer? O que a gente vai fazer, Mariana? Agora conta pra gente Elas vão reagir ao livro O que? Não chegou aqui Não que a Pri mandou o link É porque a Pri mandando o link Oi Sumidas Olha a Joyce aparecendo aí Sumida é você Amor, você consegue mandar o link? Eu mandei o link no YouTube Vê aí nos comentários É, tá Pra você fixar Vê se tá lá embaixo Vamos ver Isso, manda Por que não chegou ainda não? Mandei de novo Tá em cima do comentário Rodrigo tá perguntando se tá ativado o clube dos canais Não, pra gente não tá aparecendo Deixa eu tentar mandar Não, o Rodrigo É, tem um problema aqui O superchat a gente tem Mas o clube a gente não tem Eu queria muito que tivesse Que também teria uma forma O clube dos canais É, eu vou assim Hoje em dia não faz mais Hoje em dia fala de seja membro, né Você entra Ah, tá, tá ligada E aí tipo, seria uma ótima maneira também De capital de giro Mas a gente não tem isso ativado Porque o YouTube não libera pra todo mundo Não sei por que Porque ele é Seletivo Oi meninas, um alô pra mim aqui em Fortaleza Sou Mariana, beijo 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 pra Fortaleza Chará de Mariana aqui Mandei, vê se aparece aí, amiga Por que que não tá aparecendo? Ó, eu vou fazer o seguinte, gente Conta pra gente Eu vou botar no comentário aqui do vídeo Tem como, só dá pra fazer no chat Mariconde com a minha contribuição sempre Ó, de qualquer forma, tá lá no meu Instagram E no Instagram da Isis também O link Beijo do Rio de Janeiro, beijo Eu vou mostrar pra vocês Hum Eu vou editar É rápido, gente É rápido Interage aí Tô esperando perguntas Ninguém tá perguntando Oi meninas, manda um oi pra Macapá Ó, tá aqui Oi Macapá 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 Morro com a Rafa lá nos comentários E a entonação Não entendi, Rodrigo Você pode ser mais específica? Ah! Aqui, ó Tá aqui Não sei se dá pra ver Não sei se tá focando, birira Você coloca aqui Mas tá aqui na build do Instagram da Isis Vai lá rapidinho Pode sair da live Vai lá, faz assinatura Depois volta Se quiser entrar pelo computador também E não sair da live É uma opção Pode ser também Então aqui, ó Deixa eu abrir pra vocês verem Não sei se também se vai dar pra ver Tem que diminuir o brilho Rafa, sua linda Oi Jéssica, tudo bom? Ó, aqui, ó Ah, melhorou Tá vendo? É isso aqui Já vou fazer a família toda assinar Esse daí, ó É só assinar É só assinar Engajamento Faz o quê? Tá de aniversário? Galera, eu não quero presente Eu quero o quê? Assinatura da Isis Entendeu? Beleza, mas Elas vieram aqui pra ler, né? Então vamos ler Eita Pra falar que vamos ler pela primeira vez agora Você vai ler pela primeira vez agora? Eu vou Não é? Eu também não vou Você não já lia um negocinho Mentira, a Rafa Mendes já leu Já li Mas Mas eu acho que Não dá tempo Vai lá, assina pra ler simultâneo É isso aí Mari, você pode ser Mari, bem que você poderia trazer suas amigas Quando eu estiver aí Seria um prazer poder tirar uma foto com vocês e com elas Ah, é Graça Gaciara É, que trabalha aqui no prédio Poxa Vamos marcar Eu falei que a Rafa vinha aqui no dia 7 É Ah, ela me contou É verdade Ela falou que avisou Eu avisei A Rafa vinha aqui dia 7, hein É verdade Você me contou essa turma, amiga É verdade Vocês estão bebendo o quê? Suco de uva? Vinho Como vocês estão? Thay falou que tá mais ou menos Eu tô Ah, eu tô ótima, gente Mais ou menos Mais ou menos Porque a vida não é russa Pra que a monotonia? Eu vivo em Peru Beijo do Peru Tô só logando aqui Vai conversando aí Já falei do projeto Para os meus amigos Eles falaram que vão assinar Muito que bem Ah, que lindo Hoje Oi, Raíssa Thay de cabelinho Grande de novo Ai, viu, gente Viu, mega Toda hora que a gente encontra Thay é uma surpresa Hoje ela chegou aqui Cheia de tatuagem Calma Tatuagem que nem ela lembrava Já que tinha feito É porque eu tô dizendo Que a minha mãe não tem a russa, gente Entendeu? Uma hora eu pareço Tipo Shakira Tem catarse? Catarse não tem Mas tem o superchat E tem a assinatura do livro Que é dentro do catarse Que é dentro do catarse Não é um catarse próprio Para algum projeto específico Manda beijo pra mim Sou de Salvador Beijo, Daniela De Salvador Tá em um neném Quando tá dormindo Gente, um neném Vou fazer 30 semanas que vem E a festa? Tô decidindo Vamos falar sobre a festa, Thay É isso aí Vamos conversar depois Que dia que é? Sábado que vem E você não pensou em nada? Gente, não consegui pensar em nada até agora Mas calma Mas tá tudo Vamos lá Vamos começar pro primeiro episódio Ai, Liu É importante começar do começo Quem começa? Não, vocês podem ler juntas E aí vocês vão reagindo, tá? Pra fazer cara de bocas É isso que você quer? É Cara de bocas Capítulo Ai, que bonitinho que fica Não tinha visto assim Não, você virou o chap É Eu ia notar Vai Quer que a mente brilha? É um pouquinho Por favor Se vocês fiquem à vontade Porque esses dois Ah, só uma coisa Esses dois capítulos Eu tô dando spoiler real Eu vou deixar vocês saberem Até quem não assinou Que aí eu implico Pra vocês se interessarem Pra ler uma história E a gente continuar escrevendo Entendi Então, o que vocês acharem interessante Vocês podem falar aí Ah, a gente vai lendo E só reage É isso, tá? É pra ler pra você, tá? Tá bom Não é pra ler alta aqui Tá bom É Bom apesar Vamos lá Mas eu queria uma paixão desenfreada Olha Que forte Gostei Caraca Eu mandava uma errada Tá silêncio no YouTube? Então, mesmo sem eu planejar A paixão veio E me deixou Inerente a ela Que isso, hein? Gostei Quero isso na vida Tá difícil Tá difícil É uma verdade aqui É uma verdade É uma verdade É uma verdade História real E aí que a nossa história Conseguiu ficar ainda mais complicada É a vida da Thay Quanto você acha que tá tudo lindo Que foco Uma lágrima Uma lágrima Essa aqui é a minha mãe Filha, promete que vai me brigar todos os dias? É uma coisa que vai me prender todos os dias É uma coisa que vai me prender todos os dias Amigas? Quem? Eu e Thay? É? Ah... Por quê? A gente ia contar agora. A gente é amiga, gente. Não tô entendendo. Não, não sobe o sol aqui. Uma hora eu chego lá. De uma gata meia pressa. Eu gosto desse aqui, eu gosto do final. Hum, não vale. Tu já leu, né? Não, mas você não... É, eu lia assim... Ela lê em pedaços que eu tô jogando. Entendi. Vem cá, quem foi a inspiração? Um monte de coisa. Entendi. Mil coisas. Legal. Coisas próximas. Bem próximas. É, deduzi. É. Olha. Talvez o que é? Próximas? Imaginárias? Reais? Olha. Ai, olha. Ai, olha. Ai, porra aí. Na vida. Eu amo os nomes dos personagens também, tipo assim... Então bebelo vem... Que isso, gente? Do nada. Ninguém. Joy... Efeitos especiais. Eu não entendo esse meme. Ninguém. Absolutamente ninguém. Assim, não tem nada. Absolutamente nada. Aí, do nada, alguma coisa acontece, né? Não tem nada. 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 O que é isso aqui? É o diretor. Mas o que ele fez? Era um diretor famoso. Ainda não cheguei nessa parte. Ah, tá. Mas por que ela fala isso aqui, então? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá nesse contexto. Tá aqui. Cacete! Viu? Eu falei que tinha uma tour aqui? Verdade secreta. Gente, a gente já tá tirando já essas pessoas. Como é que você bloqueia? Que nem você bloqueia o ar. Eu sei bloquear pessoas aleatórias. Pera aí. O que houve com essas pessoas? Pessoas é conveniente. Aqui, Pedro. Vai lavar a roupa. Aqui, ó. Remover. Mas é remover o comentário ou remover a pessoa? Silenciar o usuário e ocultar o usuário neste canal. Isso. Pronto, Pedro. Beijo para você. Vai com Deus. Tá, Pedro foi bom. Mas Joey tá aqui. Vamos fazer assim. Vocês vão ler o primeiro e depois vocês vão falar o que vocês acharam. Tá, aham. Pra não ficar muito tempo levo. Depois vem o segundo. Tá. Minha parte preferida desse episódio, desse capítulo, é o final. A mochila tá ali? Tá lá no quarto, perto. Botei no cantinho do armário. Se eu der espaço aqui ó! Não! Tá, cando a roupa que você acertou. A CIDADE NO BRASIL É uma das minhas amigas mesmo? Ai, tu vai ter que continuar lendo pra saber, né? Sei, não. Então, bom, a história se passa no Rio de Janeiro, né? A gente vai ter um quiz no meio ou só no final? No final. Ok. Final. Então, eu gosto da cidade, que é uma cidade do sul, né? Vocês querem ligar lá? Eu tô com chão, eu tô com chão. É porque eu vim com essa blusa, né? Não, eu tô tranquila. É o vinho, olha só. Quem são os protagonistas? Gente, a gente tá falando do livro que a Mari tá escrevendo. Qual o nome das personagens, Mari? Clara e Ana. Clara e Ana. Aí qual o chip que vai ser? Clarana. Clarana. Cadê a vodca, Rafa? Hoje é só o vinho que a Thay trouxe mesmo. Mas então, Thay, a história. Então, eu entendi que é uma menina do interior que tem um sonho, né? Que é ser atriz. E aí ela larga a sua cidade, vem pro Rio, né? E aí ela começa a sofrer algumas consequências de cidade grande. Perrengues, né? Normais. É, no meio disso ela encontra um diretor meio escroto. É, o namorado dela, né? Conhece esse cara. É. E aí ele meio que fica com o cara na mão. Eu não entendo essa parte da história. Eu não gosto muito dele. Por ele, tipo, jogar... É, então, mas... Vamos chegar outra pessoa, Casa Caetano, aí. Vamos chegar... Chatinho. Chatinho. É amigo do Pedro. É amigo. Gente, mamãe, se vocês não gostem do tema, querida, não entra, não. Eu tenho obrigação. Não, mas tem gente que se sente obrigada. Eu pergava. Ih, tá carente, é carente. É só que o chão tá carente. Anara. Oi, gelinha. O nome do shipper. Vamos buscar isso. Anara? Vocês preferem Anara? Anara. Anara. É mais diferente, exótico. Larana. Ai, ei. Acabei de ser mordido pelo gato. Não, né? Ele já comeu. Meu amor. Você mexeu o pé, né? Gente, o Joey. Não, ele tava tirando o meu canaço. Olha quem foi. Ai, ai, não vai sacar cheia. Ele tava tirando o meu canaço, eu tava deixando. De repente, ele... Tá. Então tá, acontece uma tour lá com o namorado. Anara. Com o diretor. E aí, nisso, ela vai fazer um teste. Não, ele tá usando um pouco da chantagem aí, um pouco, bastante. Abuso de poder. É. Ele tá chantageando essa parte. Não concordo com o menino aí, Lucas, né? Não concordei com ele. Achei ele meio... Mas, na verdade, ele não tá chantageando. Tanto que ele não... De primeira, ele deixou passar. Com o renato. Ele, na realidade, ele viu uma oportunidade de... Mas, através do quê? Não. Uma situação que ele presenciou. Aí, não é questão de chantagem. Ele tá ficando uma troca de favores. Isso, não é favores, chantagem. Mas, enfim. Tem uma beça nesse mundo, né? Lucas, ele não. Oh, oh, oh. E aí, a Lucas recebe, né? O conflito que é desse diretor em questão. E ele fala, amor, olha aqui, ó. Esse é o teste da sua vida. E aí, ela, tipo, já tá desacreditada dos testes também. Já tá cansada de só passar perrengue no Rio de Janeiro. Mas, aí, por fim, o Lucas convence ela e ela vai. E ela tava sentindo que aquele dia ia mudar a vida dela. Pelo que eu li, realmente vai mudar. E aí, o final é um final um pouco, assim, impactante. Bem impactante. Por que que é impactante? Porque lá, ela chega muito adiantada. No teste. Mas, acontece uma coisa. No teste? Ela vê alguém dançando. Isso, é. E ela fica, assim, impactada. Ficou impactada. Trocou ali, o quê? Meia dúzia de palavras. E aí, aquele ser, o Sante, tava ali. O capítulo terminou sem isso. É, não, na verdade, só troca olhares. Olhares. E olha que um olhar fala mais que um mil palavras. E ela diz o quê? Que ela não sabe o que aconteceu, mas sabia que tava acontecendo alguma coisa boa. Exato. E aí, terminou o primeiro capítulo. E agora a gente vai pro segundo. Com a pauta da live, Wesley. É sobre o livro. Chamado. De todas as coisas. É isso. Eu amo a Joyce. Fri, passa a usar. Tamiz, manda de novo o seu comentário. Quem foi, Tamiz? É que ela tava escrevendo e não ligaram pra ela. E eu... Amei o gatinho da Mari. Ah, bacana, porque ele mordeu o receio. Tá brincando. Ele morde todo mundo dentro da nossa casa. Morde quem é cult, não gosta mais? Gosto. Continua gostando, hein? Obrigada. Temos aí já o segundo? Vocês já querem o segundo? Vocês estão ansiosos? Já querem? Já querem? Estão ansiosos? Tá gostando. Eu tô. Tô mesmo. Como que tu perguntou só pra ela? Não entendi. Sem você, ela já deve ter que perguntar. É verdade. É verdade. Vamos lá. Esse aí é o meu... É, só eu não li. Eu prefiro esse capítulo. Então tá, super. Você não leu, você leu sim. Não pode. Nossa, já gostei da primeira frase. Impactante. Qual é a primeira frase, Tay? Pode falar. Por muito tempo eu me senti como um deserto. Sem movimentos e emoções. Ah, é verdade. Nossa, poético. A Entai gosta. Que isso, Mariana? Você vai gostar muito desse capítulo, inclusive. Que isso, Mari? Vamos estar focando aqui. Tá. Nossa, Mariana. Tô gostando muito desse. Foi mal. Né? Só pra gostar. Duvidei uma pergunta aí. Que bacana. Um AKB. É difícil se coralizar. Eu tava pesando. Aqui tá me chamando de... Não, não, tá. Você tava jogando todo o peso. Não, tá. Pode? Aqui, ó. Foi essa parte que tava na minha cabeça que eu falei que vocês falaram. Era isso que eu não tinha na cabeça. Tá nóis. Quer dar com mais calor. Tá quebrando o vidro. Tá bom mesmo. Tá bom mesmo. Ah, eu quero fazer uma cena dessa. Eu quero ser essa pessoa. Acho que quem deu, manda a sua... É, gente. Quem já deu, que tá aí, que já deu o livro... Vai conversando sobre o livro, pra elas reagirem depois. É. Né? Isso aqui é muito fofo. Ah, gente. Me tira pra dançar. Não tô entendendo nada. Quero ler esse livro. Julinha e Tatiana, o link tá na... O link pra vocês assinarem o livro tá na bio da Produção Isis, no Instagram. Mas no final do vídeo, que esse vídeo terminar, eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link. Mas se quiser, enquanto elas estão lendo, ir lá. É o momento pra vocês, inclusive, saírem do vídeo e ir lá assinar. É, eu posto um capítulo uma vez por semana. Querida. Ah, esse daqui é tipo panelinha. Esse aqui é panelinha, já que quando você chega no lugar, já todo mundo já conhece. É panelinha, minha. De nada, sempre tem, né? Aham, sempre tem. Tá legal. A gente supera. Tá. Tchau, tchau, tchau. A gente acabou de bater 36 mil inscritos. Que isso! Tchau, tchau. 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 cotidiano, sabe? Qualquer. Não, é... Tipo um Tinder, assim. Não, não é um Tinder. Tem uma poesia no negócio. Eu gosto desse de romance, assim, exótico, entendeu? Vocês vão entender. Gente, fala sério, dançar com uns pezinhos em cima do outro. Vocês vão entender quando vocês vão entrar. Vocês vão entender. Eu quero, me lembre. Tá, agora eu vou ficar aí no meio que eu vou fazer o peito. É só isso que você tá comentando. Tá, ela se apaixonou à primeira vista. Só que, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vai dar muito, muito, muito caô ainda. Muito rebuliço. Muito rebuliço. É, eu tô imaginando. Eu não gosto do... Eu não gosto do rebuliço. Eu vou contar pra... Vou contar no vídeo da Thay, que vai acontecer depois. Vai dar pra ver. Ai, eu tô falando pra você. Ai, eu tô meio... Joyce disse aqui... Menina, se eu fosse fazer isso, não saia do lugar com a pessoa dos meus filhos. Eu. Estava ali paradinha. É, tá bom, tchau. Tchau, gente, eu... Pelo amor de Deus, tá contando... Tá contando o livro em todos. Vem cá, vem cá, tem coisa aberta. Tudo bem. Gente, oi, Indonésia. Aguardem, esperem. Vai, vamos lá, então. Vamos lá. Muito bom, Mariana. Gostou? Gostei, eu amo. Cheguei agora, vocês vão fazer o quê? A gente tava lendo os dois primeiros capítulos. Deu pra ouvir o que eu tava contando pra Thay? Olha, segundo a Pri... É, se não fosse a gente... A gente lê os dois primeiros capítulos de Todas as Coisas, é um livro da Mari. Que está aí no Menino Catarse pra fazer a assinatura. Não deu não, Mari. Obrigada, gente. Sem spoilers por aqui. Gente, gostei muito pra mim. Tá, vamos lá. Eu queria um negocinho aqui, peraí. Eu vou postar o terceiro semana em frente. Ah, então eu te mando. Eu vou te mandando, tá? Tá, tá tranquilo. É, vamos lá. Qual foi? Peraí, peraí. É meio que inspirado na música da Tulipa, só sei dançar com vocês, é o que amor faz. A cena de danção dos pés, nem tinha conhecimento desse. Mas eu, sabe aquelas... Tem alguns momentos ali que eu li, eu acho que com vocês pode acontecer isso. Porque, apesar de ser escrita, tem muita imagem. É porque eu sou audiovisual pra caramba. É, então assim, você visualiza a cena. Muito gostoso. Eu falei pra vocês no momento. Muito feliz. Porque eu tava, tipo, vendo tudo. Eu sou muito do audiovisual, eu não sou muito detalhista, não. Eu acho até que é um defeito meu pra escrever livro. Mas eu, porque eu sou muito do audiovisual, né? Que é aquela coisa do ato, do acontecimento. E aí você tá vendo os detalhes. Inclusive a personagem, a Clara, eu não escrevi ela ainda. Vocês vão saber como ela é fisicamente no próximo capítulo. E posso falar uma coisa que eu achei muito interessante? Eu sou muito apaixonada por poesia. E você tem uma linguagem muito naturalista. Só que você conseguiu trazer um naturalismo dentro de um simbolismo, dentro de uma poesia e tal. Sabe? Isso é bem gostoso. Eu senti isso aí no que eu li. Ah, então tá bom. Ah, agora vamos pro quiz. Ah, você acha que eu vou ter uma tal coisa? Peraí, te dou uma aqui. Ah, gostei. Qual era? Mão no menino aqui, ó. Mão na orelha, tá? Isso não vale papar. Ah, não vale não. Vai ter que bater na cara. Tem carta na cara? Não. Vai, sacanagem. Vamos lá. Vai. Sacanagem que eu já sei que eu vou levando. Vai. Eu vou dar na sua mão. Calma aí, calma aí. Calma aí. Não, peraí. Olha, menina. Bate aqui a almofada. Tá bom. E se não, eu vou apoiar. Manda beijo pra Vanus. Vanus e Daniela do Rio Grande do Morte. Beijo, Vanus e Daniela. Beijo. É pra bater o quê? Vamos lá, repete. Quando ela perguntar o que? Eu falo já, você bate. Tai, cuidado desse vídeo, pelo amor de Deus. Tá, calma aí. Vou botar ali que é mais seguro. Eu adoro a gente. Vai. Gente, a Rafa implica com a Tai o tempo inteiro. Não, vocês não estão entendendo o que é o meu inbox. Se encerra. É assim. Tá bom. Aguarde. Aguarde, peraço. Vamos lá. Quem... Quem... Qual, quer dizer, faculdade a Clara fazia antes de largar tudo e ir pro Rio de Janeiro? Peraí, peraí, peraí. Eu acho que eu sei se errar a faculdade, você quer. Se errar, você vai contar pra ela. Um, dois, três e já. Eu deixei, eu deixei, eu deixei. Maravilha. Quase, comunicação. Comunicação, né? Eu... Pô, valeu, hein? Valeu. Valeu nada, valeu. Aponto pra mim, um a zero. Para, tu não tinha nem ideia, eu tinha chutado. Foi por isso que eu deixei você chutando. Vai, próximo. Tudo bem, vamos lá. É... Aponto pra mim. Que pra... Tai a de você errou. Pera de pau, cara. Você tenta perder. Peraí, deixa eu responder. Minha prima chegou, tá tocando. a campainha. Ah, não, eu falei pra ela que ela não podia chegar atrasada. Ela chegou. Tá, e ela. Tá. Não tocou a campainha? Campainha? Não, não. Campainha? Então? Não! Fernanda? Acho que não tá. Não tá, não. Fernanda não tá. Ah, tá, entendi. Não é não. Não tá ligando a Fernanda. Mas é a mãe que acabou de me mandar. Qual o número do apartamento? É a Fernandina. Vocês acompanham o meu Instagram? Que eu posto sobre a Fernandina. Ela é muito maravilhosa. Ela tá chegando aí. Rafa é muito espertinha. Gente, eu sou justa. Obrigada, galera. Essa menina que falou o quê? Que errou, o ponto vai pra outra. Ela errou, o ponto vai pra outra. Mas olha só, eu tava no meu ciclozinho ali, entendeu? O que que tu chutou? Eu chutei marketing. E o que que é? Publicidade na comunicação. Ai, viu, já errou de novo. Dois pontos. Não. Ah, gente, a Rafa ia chutar engenharia, psicologia. O que eu ia chutar era fotografia. Ah, já ia falar. Vai, vamos lá. Qual faculdade o Lucas... Vai, amiga. Vai, Thay. Não, você falou um, dois, três e já. Um, dois, três. Qual a faculdade do Lucas? Um, dois, três e já. Tá bom, vai de novo. Um, dois, três e já. Fotografia. Isso. Agora é a minha próxima pergunta. Garota, gente insistente. Rafa, bem competitiva. Eu não sou. Zero competitiva. Não, quem tem ascendente leão, amiga? Deus que me livre agora. Deus que me livre. Não tenho nada de leão no meu... Tá, novidade. É, calma aí, calma aí. Ah, tá. Ah, tá lendo as respostas. Eu juro que não tá só, a gente vai pegar tudo. Aonde que ela e o namorado, a Clara e o Lucas, foram morar quando eles chegaram no Rio de Janeiro. Que que é isso? O baile da Zona Oeste. Nem sabe. Copacabana. Copacabana, cara. É isso, tô brincando. E ela me falou três, dois, um. Você se adiantou. Qual é a parte da Zona Oeste, então? Você é pro... Tem uma parte da Zona Oeste. Tem. Tem. Gente... Tá, vai. Vai, vai. Cara, a Rafa, ela é terrível. Tá, três a zero aí, galera. Três a zero nada, dois a um. Três... Ai, Rafa, que chato. Eu vou te dar esse um pontinho, que você não vai acertar mesmo, tá bom. Ai, meu Deus, vai lá, vai. Vamos lá. Dois a um, vamos lá. Eu botei o ano, não botei? Ano? Eu acho que sim. Peraí. Já sei. A Priscila tá me fuzilando, porque eu não separei as perguntas antes. No problem. Rafa tá dois pontos. Rafa tá perdendo por não saber nada. E fingir que sabe. Gente, eu sei tudo. É isso aí, gente. Vai lá nos comentários aí. É o que eu tô passando nesse momento. Era quando eu tava passando antes e você me derrubou bem, né? Tá. Inclusive. Quanto tempo... Você vai falar três, dois, um? Só pra eu saber, senão eu vou bater aqui. Então tá bom. Tá, eu vou falar três, dois, um. Tá bom. Tô me deixando nervosa. Que incrível. Em quanto tempo? Vamos lá. Foi essa a pergunta que você começou. Em quanto tempo? Calma, garota. Não. Qual o nome do primeiro episódio? Primeiro capítulo. Ah, isso eu não li. Quim, quim, quim. Já também não lembro. Deixa eu inventar aqui um, peraí. Um tem a ver... Já achei aqui, ó. Tem a ver com... Dicas, dicas. Com a forma que ela reagiu. Ela usa essa palavra na última parte lá do primeiro capítulo. Peraí. Pula, vai. Dá pra pular? Jump. Tá, pula. Qual o ano que passa o livro? Um, dois, três? Já foi em função. Já! Rafa não sabe. Não sei. Nem eu também não sei, não. Mas eu acho que foi em 2005. Ah, acertou. Caralho, eu sou foda. Vai. Por que você passa em 2005? Vocês não se perguntaram por que que passa em 2005? Então, vamos rapidinho. Até quanto? Dois a dois, Tayana. Dois a dois. Então, vamos fazer o desempate. Ai, meu Deus. Tô nervosa. Ai, casete. Peraí, deixa eu deixar minha mão aqui já. Não pode. Vai, Rafa. Qual o nome do diretor... Ai, não, vai! Junca tem Wilson! Junca tem Wilson! Gente, não pega um, dois, três. Não valeu, não. Não valeu, não. Tá, aí, perdeu. Perdeu nada. Nem terminou a frase. Mas eu já sabia a resposta. Eu também. Não valeu, não valeu, não valeu. Porque na hora que a gente tá valendo, não valeu. Não valeu, o Pox foi para a Tayana, e a Tayana ganhou. Miga. Gente, que absurda. Eu não venho mais nesse canal, dá licença. A dança acontece em cima da onde? Um. Ai, é boa. Dois. Três. Ah, calma aí, você não tava do lado. Três. Tô tremendo. E já. No palco. Aêêêê. Não, errou. Claro que sim. Não, a dança acontece em cima dos pés da roupa. Não, 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 não. Olha só, a Pri tá roubando, gente. Não vale preferência, tá? Ah, eu, hein? Cadê a neutralidade? Miga atrás da Tórpica, eu vou dar na cara da Tórpica. Não são em cima dos pés, você perguntou qual lugar. Não, tipo, com o quê? Entendeu? Se era um padê desse, não era. Olha, o jurado veio aqui me falar a resposta, quem ganhou foi. Eu não fui eu que dei essa opinião. Você tem certeza que você vai falar isso? Olha só, eu quero ver se o jurado está falando... Ah, foi neutro, justo, gostei. Parabéns, jurado. Nossa, Joutinha, eu quero dizer. Parabéns, jurado. Um jurado neutro. Um jurado neutro. É isso que a gente gosta, entendeu? Da justiça. Da justiça. É isso aí. Porque, sabe por que que ela está certa? Luciana, meu Deus. Sobrevive. Porque uma estava dançando no pé, mas a outra estava dançando no palco. Mas ela perguntou dessa uma ali, ó. Não. Que estava em cima do pé. Ela não perguntou como estava dançando, perguntou em que lugar estava dançando. As duas acertaram o que era no palco, no pé, gente. Olha só, pé é lugar? Jesus. Não, pé não é lugar. Tem uma alterada aqui, não é? Pé é lugar? Não, mas é porque o primeiro ponto foi dado, Thay. Não, gente, formou a melhor pergunta, então. Não é? Thay, rainha injustiçada. É isso aí. Faz o que a gente ia fazer hoje? O que eu falei pra você se preparar. Você se preparou? Ah, meu Deus, eu nunca. Será que eu evoluí? Thay, amo quem nunca. Não, eu acho que eu já entendi eu nunca. Eu só não entendo quando. Eu tenho que beber. Isso é quando eu acendo, tu já faz? Não tem acerto, não tem erro. É a tua vida. Se eu fiz, eu bebo. Beleza. Agora eu sei, porque eu tô mais sagaz. Vamos lá. Quantos professores tinham na sala? 3, 2, 1. 1, 2, 3. Então, mas é isso da história? Não, da minha vida. Já bati aqui. Não, porque a gente tava no eu nunca. Deixei, deixei minha perna vermelha. Ah, por cima tá aqui ali agora. Vamos lá. Tá, eu já ganhei, tá? Agora é só um bônus. A gente vai soltando um eu nunca, ela vai soltando um aleatório. Não dá, não dá. O que que aconteceu aqui? O que? Taia. Meu tênis tá limpinho. Aqui, ó. Não foi eu não. Passa, repassa, amo. Você chegou na hora do Celso. Vai. Não é isso aqui, será? Não, né? Não, deve ter sido gatinho. Vamos para a nossa resposta aqui, que vamos focar na resposta. Vai lá, qual é a pergunta? Quantos professores tinham na sala? Isso. Qual sala? Sala do teste? Vai, vai, vai. Conta aí, conta aí. 1, 2, 3 e já. 1. Oi? Ué, não era só o diretor que chegou? Não, não. Falou qual coisa. Aquele é o cotidista que chegou. Foram um dele, mas duas pessoas. Eu ia disputar três pessoas. Ah, foi, foi, foi. Então eu acertei. E eram três? Então eu acertei. Que pena, né? Uma pena mesmo, né, Thay? Que pena, amor. Gente, cai fora. Tá, vai. Quem nunca, Thay? Hum, eu nunca. Quem nunca? É. Vai. Tu quer soltar um quem nunca aí? Quem nunca não, tem que ser espontâneo. Ó, vamos fazer a live só até a minha prima chegar pra ela dar ruim aí na live. Mas já tá com 45 minutos, mas... Vamos lá, então. Esse vinho é doce ou seco, Thay? Que? Esse vinho. É seco. É seco. Seco. É seco, gente. Problemas técnicos aqui no meio da live. Doce demais, enjoa, né? Vai, tá. Esse vinho desse seu. Eu ia pegar meu celular, mas... Eu nunca. Mas meu celular tá com a live, no caso. Eu nunca. Ah, caralho. Eu sempre tenho um delay imenso nessa brincadeira. Deixa eu te fazer um próprio pra você, peraí. Eu nunca... Eu nunca... Eu nunca fiquei com o professor. Não é mesmo, minha gente? Eu nunca fiquei com o professor. Aproveitando a história, né? É isso. Eu nunca fiquei com o professor. Bebe quem já fez, né? Isso. Tudo bem. É emocionante. Inclusive, tem uns na minha lista que eu gostaria de ser aluna novamente. Vamos conversar mais tarde, Thay. Eu também nunca fiquei. Ó, o dia em que meu dente tá roxo. Não tá legal isso. Quero vinho. Tá mesmo. Meu dente não é roxo, tá? Ah, cadê os pelunos? Meu dente não é roxo. É lá. Não, eu tô mantendo o dente pra um tipo de pessoa. Vague. Cadê os pelunos? Tá, vamos lá. Agora você, Rafa. Eu nunca... É... Eu nunca mais queria. O quê? Eu nunca mais queria. Eu nunca mais queria o quê? O professor, garota. Ah, tá. Miga, faz uns, eu nunca. Eu faço uns, eu nunca. É, por aí na internet. É, a gente vai bebendo. Melhor, mais sagate. Eu nunca... Deixa eu ver. Eu não sei. Tá, já ficou uma capricorniana? Então, talvez. Eu não lembro o signo. Eu não cheguei a perguntar. Eu tava aqui pensando. Eu fui descobrir o meu ascendente ano passado. Galera, agora também aí. Eu nunca pergunto. Ah. É, mas a galera tá tímida. Mas olha só, eu sou virginiana. Geralmente, virgem se dá bem com capricornianos e capricornianos. Então, é isso aí. Vamos lá. Eu nunca... Ah. Fiquei obcecada em stalkear alguém nas redes sociais. Ah, isso faz parte do meu passado, mas eu já. Faz parte do meu passado. Aí, obcecada é uma palavra forte, né? É um passado não muito longe. Tá, mas... Tem espectadores brincando também. Eu nunca peguei carona com estranhos. Já. Ah, eu já. Deus protege. Deus... Eu nunca criei uma conta fake nas redes sociais. Eu já. Eu nunca criei. Inclusive, eu tenho ela ativa. Talvez eu use alguma, mas eu não criei. Não criei. Mas eu acho que eu quero ver. Eu nunca tive algum perfil de rede social hackeado. Não, que eu saiba. Graças a Deus, né? Tá, de acordo com o vídeo, eu nunca fui corneando. Não dá muito certo. Aonde você viu isso, cara? Acho que é só você que viu isso. Não, não vi não. Você tem uma coisa que... Eu nunca corri da polícia. Cara, nunca corri da polícia. Da polícia? É assim, correr, correr não. Mas eu já tive uns medidos, assim. É, mas não. Eu nunca caí porque eu tava olhando o celular. Já dei uma tropeçada. Caí. Caí, caí não. Pra tá. Eu nunca tirei foto abraçada na árvore do shopping. Ah, eu já bati no Barra Shopping no passado. Vocês me fizeram lá. Bati. Não, é. É, do tempo do... É, bati, né? Tirei. Eu tirei uma foto, né, gente? Tá bom. Vai, amiga. Mas? Pô, amiga, tu saiu. Volta aqui. Vai. Eu nunca saí de uma festa ou bar sem cagar. Que isso, gente? Ah, eu não. Não, eu nunca... Não, eu não. Talvez eu... Tava o quê? Muito bêbada. Entendi. Talvez eu tenha saído carregada. Perdoada, não foi maldade, gente. Não foi. Gente, um pinho só, do nada. Eu me acordei e ainda estava bêbado. Nossa. Pode dar conta de bolada. É horrível essa fala. Eu nunca fui parada na lei seca. Eu nunca fui parada. Eu já. Eu estava no carona. Então... Eu nunca dei um beijo triplo. Ah, isso me deliciou. Eu o quê? Nunca dei um beijo triplo. Ah, eu já. Você já pensa. Eu já. A gente foi divertido. Vamos repetir. Eu nunca fui expulso de um bar. Não. Depende do que é ser expulso. É, é o segurança de tirar. Dá licença. Eu nunca peguei de um alevador e fingi que não era eu. Ah, eu já. Ainda faz aquela cara de tipo, nossa, quem fez isso? Direto do blazer, né? Eu nunca esqueci uma senha. Várias. Várias. Inclusive, eu bloqueei cartão com isso. Eu nunca beijei alguém famoso. Eu nunca fiquei com gêmeos. Ah, eu já. Pode. Não. Meu copo está vazio. Eu estou regulando aqui para não... Tu está se fazendo de força, tá? Eu nunca tive meu nome no SPC. Tu nunca teve meu nome no SPC. Eu acho que no SPC não chegou a ficar, não. Porque eu parcelei. Eu parcelei. A diretora não está se contendo ali. Ela está um pouco alterada. Nossa. É isso, não? Tinha muito sentido? Nossa, gente. Só eu que não sabia desse ao vivo. Poxa, Marci. Você já foi numa casa de swing? Não, eu sou. Você já foi numa casa de swing? Não, inclusive, é o propósito desse ano. Se me encontrar... Perguntas para eu nunca sobre relacionamentos. Ah, começou a ficar chato. Mesmo aqui do clima. Eu nunca dei em cima do namorado ou namorada de algum amigo. Ah, não, né? Já. Eu nunca disse, eu te amo para alguém que não amava de verdade. Também dá. Tem mais vinho aí, produção? Isso é muita vivência. Eu nunca fui ignorada por alguém no WhatsApp que eu gostava. Bebim, tá? Escroto, vai tomar no cu. Sempre sonho, fala aí. Eu nunca fui... Eu nunca menti que uma comida estava boa. Pode ser para relacionamentos ou não? Não, bebi isso, mãe. Obrigada. O que eu estive no relacionamento aberto? Então, eu tentei. Eu tentei. É, mas... Tem que ir embora. A gente pode ir comprar mais vinho depois. Eu tentei, tá? Tudo já acabou. Eu falei que a novidade já estava ultrapassada. Eu vou... Eu falei. Vamos assim. Eu nunca duvidei sobre a minha orientação sexual. Não estou agressiva, não, gente. Eu nunca duvidei. Eu sou da paz. Quando aconteceu, eu quero. Eu duvidei sobre a minha orientação sexual. Se eu duvidei? Já duvidei. É, lógico. Todos nós. Não, eu nunca duvidei. Quando não aconteceu, eu dei. Ah, não. Quando aconteceu, eu ok. Mas no processo de, tipo, assim... Ai, eu já duvidei. Não, é, mas sério. Eu nunca, tipo, sofri. Ai, meu Deus. Nunca. Não, mas duvidar não é sofrer. É você ficar naquela dúvida. É, só, tipo, será? Tá bom, vocês querem com a pergunta. Ah, interessante. Rafaela Puritano. É. Eu nunca inventei boatos sobre um ex-namorado. Não, boatos não. Falei a verdade, amante. A verdade, né? Eu nunca implorei pra algum ex voltar pra mim. Não, implorar não, porque se tem uma coisa que a gente tem, é dignidade. Mas inserou muito no transito. Eu nunca fui a praia de nudismo. Nunca fui. Não. Tá, vamos lá. Outras. Perguntas para o Eu Nunca Pesador. Eita. Eita. É, aí que a gente tá até com a gente. Não, aí a gente não pode seguir, né? Oi, Laura. Gente, tem muita coisa aqui pesada. Pergunta, menina. Pergunta. Live antes. Tá, eu vou pegar as mais leves. Eu nunca fui carregada pra casa depois de dar PT. Ah, eu já falei aqui. E emoção pra essas coisas. Eu nunca enviei nudes para a pessoa errada. Não. Não. Tá quanto tempo de live aí, gente? 53. 54 agora. Ah. Eu nunca vi duas pessoas transando. Ah. E essa não foi pra fazer de ponteira que eu fiquei assim. Tá. Eu nunca transei com alguém desta roda. Desta roda aqui? Não, amiguinhos. Rafa, vem. Não é tudo bom. Não foi pra ela, tá aí. Quem chamou? Quem chamou? Quem me chamou? Respeita. Você tá boa? Tá bom, voltei. Tô brincando, gente. Eu e só atriz, que coisa. Porra, respeita. Gente, eu tava meio verba da prazer. O que 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 tá acontecendo? O que 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 tá acontecendo? Eu tô passando, não. Ai, gente. Tem quantas pessoas ainda? 106. Ih, subiu. Tá bom. Só porque eu tô perguntinhas assim. Vai. Ai. Eu nunca chorei no transporte público. Acostado assim na janela. Isso é muito triste. Isso aí também, gente. Então ótimo. Tá ótimo. Tá maravilhosa. Maravilhosa. Eu nunca precisei ir no médico devido a um objeto estranho preso no dedo do meu corpo. Graças a Deus, não. É um monte de erro. Mas eu posso falar, assim, eu não precisei ir no médico, mas a pessoa que tava comigo teve que fazer... Teve um trabalho ali, né? Teve um trabalho. Entendi. Ai, gente. Desnecessário, né? Foi mal. Não precisava se expor assim. O que que é certo? Quem nunca? Quem nunca... Eu não certo, tá? Deixa ela, Rafa. Não, não. Não tô recriminando. Olha o que pressão, gente. Vamos lá. Eu nunca fiz sexo com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Ainda não. É. Ainda. Isso aí. Nossa, eu nunca trasei com uma pessoa e depois nunca mais falei com ela. Vários dias. Isso aí, pode. Querido, sinal que você não me fez feliz. Eu nunca fiquei com gêmeos. De novo? Não, perdi signos. Ah, tá. Gente. Vai, né? Não, vai. Com gêmeos. Nunca trasei no banheiro de uma festa. Essas lives ficam salvas. Eu sempre tenho medo que eu falo no live e depois eu falo, caraca, esse negócio tá salvo. Enfim, gente. Eu acho que já deu de eu nunca, né? Já, já. Já sei. Ai, meu Deus. Queria ser o copo da Thay. Só pra estar na boca dela. O copo, o copo. O copo. O copo. A Fernanda, infelizmente, não chegou ainda. Não vai dar pra esperar. Vai, deixa pra próxima. Deixa pra próxima. Não, eu tenho muita saudade, gente. Adorei. Mas... Vocês vão assinar o livro? Por favor, né? Quem não assina, vai assinar? A gente assina pra gente conseguir continuar fazendo os projetos. Senão, eu vou ter que arrumar outro jeito de conseguir apoio. E talvez a gente nem consiga fazer o que a gente quer fazer. A gente quer fazer um especial, que eu não vou falar o que é, mas a Thay sabe o que é. É um garoto que vale a pena. Então, assim, a gente quer fazer muita coisa. A gente quer fazer curta-metragens. A gente quer fazer bastante coisa. Então, contamos com vocês. É, isso aí. Então, tá bom. Por favor, gente. Mas a gente vai dar um jeito de fazer mais lives. É só a Rafa que tá no livro. Ai, mês que vem a gente tá no Rockerinho. Ai, gente, eu fui pedindo em casamento. Thay. Pelo menos virtualmente. Você aceita, Thay? Casar com a Fabrícia? Só se a gente for madrinha. Fabrícia, me chama no privado. Depois a gente se conversa. Tô brincando. Isso é Raimix. Beijo, gente. Beijo, gente. Obrigada. Até a próxima. Vou deixar o link aqui. Fala aí que o link vai ficar aqui. O link vai ficar aqui. A gente vai deixar a live salva também, né? É isso. Beijo. Beijo. Beijo.